A galinha de um vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez Bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez A galinha de um vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez A galinha de um vizinho, bota oito, bota oito, bota dez